Aí na bola o Elkerson, ele bate pé direito, fica na barreira. Volta a bola pro Cortez, manda pelo alto, dominou o Alex, virou pro gol, Lomba! Que lance do Alex! A defesa do Bahia parou. Ele dominou no peito e tentou ali uma espécie de bicicleta, né? E o Marcelo Lomba fez a defesa. E olha aquele lance da bicicleta, ó. Cortez fez o passe, é. Olha o lance, dominando o Alex no peito. É, foi mais por um voleio, né? Não foi uma bicicleta, não. Pra equipe do Bahia, melhor dizendo. Escanteio cobrado, a bola vem pro meio da área, olha o desvio, que isso! Toque pra trás! Que lance esquisito, o Souza tava na segunda trave. Nem o Souza acreditou no que aconteceu, vamos ver? Olha ali, o Antônio Carlos desviou pra trás e quase que ele faz contra. E o Souza tava ali, fez 40 gols aí no campeonato. O Bahia fez 32 e lá vem bola cruzada. Passou por todo mundo, olha o Renan! Espetacular! O goleiro do Botafogo desviou no reflexo. Se cuida, Botafogo! Olha lá, ó. A bola passou ali pelo Hélder, que cor na frente do Renan, que grande! E depois ele ficou olhando e secando a bola pra que ela não entrasse, né? A bola subiu e foi na direção do gol. Saiu o goleiro Renan. A bola foi reguada praticamente pra ele, né? Pelo Souza. E a torcida do Botafogo tá protestando muito. E o Cortez agora deixou a bola passar. Tá desligado o Cortez, hein? Não, saiu mal o goleiro. Não pode dar uma bola naquela, o Cortez, com o jogador adversário em cima dele. Saiu mal o goleiro. Olha aí, mais uma vez o Nácio, ó. É, e o Cortez também deu uma bobeada, né? Porque a bola passou ali por ele e ele podia dominar, pelo menos, se tentar dar um chutão, né? Dominou mal. É, ele dominou mal. Mas a saída do goleiro foi perigosa. Pois é. E o Cortez depois teve que acabar fazendo a falta, né? O tricolor de aço, como é chamado da Boa Terra, vem pra cima. Aí o Marcos mandou pra área de giro, o Tite, ali o Souza! Gol! Gol do Bahia! Souza! Ele mesmo que o torcedor alvinegro estava pegando no pé, vaiando. Olha lá o Souza, gol de artilheiro. Oportunismo puro do Souza na segunda trave. Completando e mandando a bola pra rede. O Bahia está na frente em São Januário. Souza! Bahia 1, Botafogo 0. O time já vem aí de derrota para o Atlético Goianiense. Botafogo que está lá em cima no campeonato, 45 pontos, brigando por título. E olha o Caio, grande jogada. Arrancou bonito o Caio, o Michael Suel, livre na direita. Ele segurou e esperou, levou. Vai fazer um golaço! Não, ele não fez! Inacreditável, Caio! Levou praticamente no meio campo. Seria um gol de placa. Mas não aconteceu. Olha a jogada dele. Que isso! Passou fácil pelos jogadores do Bahia. Esperou o momento de limpar e concluir e acabou perdendo. Eu não sei se ele poderia ter tocado a bola pra dois companheiros que passavam ao lado dele. Não sei. Ele achou que poderia fazer o gol, bateu de pé esquerdo. Mas a jogada foi bonita, foi. Muito bonita. Mais uma vez, vale a pena a gente acompanhar. Olha lá. Ele arrancou do meio campo, hein? O Michael Suel pedia livre ali na direita, né? Ele segurou, esperou e aí por muito pouco a bola não entrou. É o que eu estou dizendo. Tinha companheiro pra receber, mas ele fez a jogada, a muda desde o meio do campo e resolveu arrematar. Renato. Passou, dividiu e o Renato ficou sentindo, hein? Olha, o Hélder dividiu ali com o Renato. Já tem cartão amarelo e está fora. O Hélder está expulso. Ele acabou de levar o primeiro amarelo. Dividida feia agora com o Renato. Joel Santana reclama. Jogadores do Bahia cercam o árbitro. Mas o Bahia fica com 10. Hélder levou o cartão vermelho. Foi convidado a se retirar aí do campo expulso. E tem outro cartão amarelo ali, ó. Pro Souza. Vamos ver de novo lance? Olha lá. Sérgio Noronha. Foi uma entrada violenta mesmo. Pois é. Lembrando que o Hélder já tinha o cartão amarelo. Veja aí por vários ângulos. Ele visa claramente o jogador. Olha lá. Ele vai na perna do jogador do Botafogo. Não visa a bola. Ele visa o jogador do Botafogo. Olha lá só. Ali o Renato ficou caído. Hélder, portanto, expulso. E o Bahia fica com 10, hein. Problemas aí pro Joel Santana. É, papai Joel. E mais um amarelo para o Souza, é isso? Mais um amarelo para o Souza. Aí o Alex, ele parte pra cima. É o que o São levou no fundo do campo. Dominou o William. No fundo. Cruzou pra trás. Alex, é gol. O Botafogo veio pelo canto pra furar o sistema defensivo. Jogada do Elkerson. Ele cruzou. E o William, hein. Estrela do Caio Júnior. Pegou, girou e mandou pro meio da área. Muito rápido o Alex ali na frente do Fael. Ele se posicionou entre os zagueiros e de primeira com o pé esquerdo. Mandou a bola no cantinho. E saiu pra fazer a festa da torcida alvinegra em todo o Brasil. Brilha a estrela solitária. Alex, 1x1, Botafogo e Bahia. Michael Suell no meio pro Elkerson. Ajeitou o pé esquerdo. Ele bate na trave. Voltou pro Caio. Chutou o lombo. Atirou. Não tirou não. É gol. Gol! Da virada do Botafogo, o Alex. Uma virada fulminante. O Alex vai pra torcida comemorar. O Caio vai pra torcida comemorar. É gol do Botafogo. É gol do Caio. Caio, o time do Botafogo vira o jogo. Olha o Caio como ele pegou de primeira. O Lomba chegou na bola, mas acabou empurrando pra dentro do gol. Caio, depois do chute do Elkerson na trave. O Caio chutou em cima do Lomba, que já caiu com bola e tudo dentro do gol. Caio, Botafogo de virada 2. Bahia 1. Aí a bola vem pra dentro da área. O desvio. Foi puxado ali o jogador do Bahia. Pênalti! Pênalti para o Bahia! O Francisco Carlos Nascimento marcou. O Marcelo Matos leva o cartão amarelo. Ele puxou. O jogador do Bahia. É pênalti pro tricolor baiano. Vamos ver de novo o lance. O que chama a atenção é que os jogadores do Botafogo reclamaram muito pouco, né? Olha o lance do pênalti ali em cima do Fael, feito pelo Marcelo Matos e Sérgio Noronha. Foi pênalti. Não reclamaram porque sabem que foi pênalti. Ali o Renan, no centro do gol, correu. O Souza tocou. Gol, é gol. Gol! Do Bahia! É gol do Souza! E ele de novo faz o gesto. Olha lá, ironizando a torcida do Botafogo, fingindo que está chorando o Souza. O artilheiro do Bahia. Ele bateu no meio do gol. O Renan escolheu um quanto, quase que a bola bate, toca ali no pé do Renan. Olha o Souza aí provocando a torcida do Botafogo. Souza tudo igual em São Januário. Souza de novo. Botafogo 2. Bahia 2. Aí o Renan, bom drible, muita categoria, muita classe. Ele inverte o jogo. Fábio Ferreira de cabeça. Olha o William. Tentou uma puxada. A bola saiu muito alta. Tentou, pelo menos, ali o William, né? Ele está tentando a bicicleta, né? É. Mas não tinha. Olha só. Na verdade, ele saiu um velocípede, né? Exatamente. É do nosso tempo, hein, Nona? Velocípede. Não saiu, na verdade, uma bicicleta e o efeito não foi legal. É o Kesson. Passou a bola entre o árbitro e o jogador Lulinha. Cortes cruzou, soprou para o Michael Suel. Na marca do pênalti, ele caiu. E o árbitro manda o Michael Suel se levantar. Vai mostrar cartão. Porque o Michael Suel deu aquela cavada. Não foi pênalti, né? Claro. E num jogo como esse. Olha o lance ali, Noronha. Olha o lance. Olha lá. Jogo como esse, nervoso. O jogador resolve cavar um pênalti. Olha aí. Pois é. Ele nem tocado é. Ele sentiu que perdeu o contato com a bola. Mas que mania tem o jogador brasileiro, né? É o famoso Caicá. E depois o Michael Suel ficou bravo. Mas o árbitro estava muito bem posicionado. Francisco Carlos Nascimento de Alagoas. A bola sobrando. Na pequena área. Fábio Ferreira por cima de Juiz do Alex. Antônio Carlos bateu na rede. Pelo lado de fora. Pedindo desculpas. E o time do Botafogo vai mostrando aí nervosismo. Vamos ver de novo o lance. Olha só. A bola tocou na mão ali, hein? Mas não houve tensão. Pois é. Foi um lance rápido. Um lance difícil. Bola bateu na mão do jogador do Bahia. No desvio de cabeça do El Kesson. Aí, Michael Suel. Segurou. Rolou no meio. Marcelo Matos. A bola passou com perigo. Aí o Marcelo Matos que arriscou um belo chute. Vamos ver por esse ângulo. Essa imagem é excelente, né? Olha só. Passou perto, hein? Olha. Vai ali pra dentro daquela daquele gol. Não tinha goleiro pra pegar, não. Marcelo Matos trava. Tocou pro Alex. Chutou no Tite. Voltou pro Michael Suel dentro da área. Rolou pro Elkson. Ele bate. Toca na zaga. Tira dali o Paulo Miranda. E vem o time do Botafogo com o Michael Suel. Vai acabar o jogo. Marcelo Matos por cima. Caio de cabeça. O Lomba saiu mal. A bola vai entrando. Toca no travessão. Na cabeçada do Renato. É impressionante. É impressionante. O jogador que bateu no travessão. Inacreditável. Que jogo memorável entre Botafogo e Bahia. 2x2. Jogadores desabam ali na área. Jogadores caídos na área depois de tanto esforço.